Olá pessoal, hoje irei explicar como é que podem criar uma partição no HD e também como é que podem apagá-la sem qualquer tipo de programa. Então bora lá, primeiramente vão até computador, clicam com o botão direito e vão até gerir, irá abrir esta janela e agora vão até gestão de discos e dão um clique. Agora vejam que eu tenho aqui o sistema reservado e tenho aqui o disco C, que é onde está o sistema e aqui em baixo é uma pendrive. Agora para criar uma partição é muito simples, clicam com o botão direito do rato sobre o disco C e clicam em reduzir volume. Irá abrir esta janela e agora vão colocar a quantidade de gigas em megabytes, por exemplo vou fazer aqui de 1 giga para não demorar muito. E 1 giga é 1024. E basta clicarem em reduzir, agora basta aguardar um pouquinho e pronto vejam que já criou aqui a partição 1 giga, não atribuído. Agora para habilitar é muito simples, basta clicarem com o botão direito do rato e clicarem em novo volume simples. Irá abrir esta pequena janela e agora basta clicar em seguinte. Clicam em seguinte novamente, podem escolher aqui a letra, eu vou deixar mesmo assim e clicam em seguinte. Agora aqui podem alterar o nome. Vou colocar aqui teste e clicam em seguinte. Clicam em concluir e basta aguardar um pouquinho. E já está. Agora vou até computador e vejam que já está aqui a partição. Agora para apagar a partição é muito simples também. Basta clicarem na partição. Clicam com o botão direito do rato. E clicam em iluminar volume. Clicam em sim. Agora vão até o disco colocar o C. E clicam em expandir volume. Clicam em seguinte. Clicam novamente em seguinte. E clicam em concluir. E pronto, já está como estava. E é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto. Subscreve o canal se quiseres. E até ao próximo. Tchau! Tchau!